O que tá acontecendo? Ai, essa doer, onde é que eu tô? Alguém me ajuda, por favor! Ai, meu Deus, o que é aquilo? O que são vocês? Por favor, não me machuca! Um dragoninho! Não me machuca! Para, você tá me assustando! Não foi minha intenção, desculpa! Ok, eu tô com fome, você tem alguma coisa aí? Eu tenho alguns biscoitos aqui que acabaram de sair do fome! Prova um! Cinco pelo menos! Ai, você é tão fofinho! É muito... Delicioso! Eu te gostei! Ah, que maldade! Aqueles biscoitos eram meus! Eu tô rico! Que nojo! Bem-vindo ao Circo Digital! Vamos te dar um nome! Deixa a máquina escolher! Isso é um jogo? Eu gosto de jogos! Mais ou menos, vamos ver o resultado! Dragon? Que original! Ah, você gostou? É, eu gostei! Então seu nome vai ser Dragon! Você não viu o que aconteceu? Ele me incendiou! Eu quero justiça! Você não sabe pelo que ele teve que passar! Ele tem um passado frito! Deixa eu te contar a trágica história dele pra vocês! Antes de vir pra cá, Dragon era um garoto que se divertia muito com seu lagarto! Ele se amava muito, mas... Ela chegou! A mãe dele! O que você tá fazendo, filho? Você achou que eu tava brincando? Foi? Eu disse pra você! Tire esse lagarto da minha casa! Vamos! Anda! Me dá isso aqui! Não, mãe! Não! Por favor, solta ele! Você tá machucando! Uma fome, solta ele! Isso não dói! A cauda dele foi arrancada! Olha, eu não esperava isso! Ah, meu amiguinho! O que foi que você fez? O quê? Eu tô indo embora! Não! Você não pode deixar sua mãe! Eu não tenho mãe! Não, filho! Eu vou cuidar de você! Olha só! O lagartinho perdeu a cauda! Parem de incomodar, Harry! Ele passou por uma coisa terrível! Isso é tão injusto! Ah, não! Eu choro! Meu coitado! Por que você fez isso? Machucou! Eu vou embora! Ai, você é o próximo! Relaxa aí, cara! Eu não quero problema! Ah, seus covardes! Ufa! Obrigada! Tá dando bem agora! Eu tô com um pouco de fome, sabe? Ah, sim! Deixa eu ver! Ele trabalhou duro para conseguir alguma comida pro seu amigo! Ele sempre fez de tudo o que podia para deixar seu amigo a salvo! Ele sempre esteve feliz em fazer isso! Ele foi para o mercado e pegou um pouco de comida, uma comida especial para lagartos! E assim conseguiu alimentar seu amigo! Ele pagou com os únicos centavos que ele tinha e levou a comida! Depois disso, ele foi procurar seu amigo! Nossa! Consegui! O garoto abriu a latinha de comida e ofereceu para seu amigo! Ele estava desesperado para comer, que começou a comer muito rápido e logo depois sua calda voltou a crescer novamente! Mas ainda tinha eventos canônicos para acontecer! Eles foram ao hospital! Ele parece muito mal! Por favor, ajuda ele! Eu não sei o que fazer! Ele precisa de alguns remédios caros! Mas eu... Eu não tenho dinheiro! O que eu posso fazer? Ah, bem... Eu tenho que ir! Não, espera! Alguém me ajuda! Vai ficar tudo bem! Amigão! Tchau! Meu amigo! Não! Não pode ser! Fica aqui comigo, meu amigo! Talvez eu possa te ajudar se você me seguir! Não! Eu não quero ir! Irei te dar dinheiro se você botar isso! Amigo, me desculpa! Isso é um sim! Pronto! O cientista botou os óculos nele! E assim foi que a sua transformação começou! E foi assim que ele chegou aqui! Eu não entendo esse cara! Ele não parece um cara legal! Ele vai nos destruir! Olha só pra cara dele! Eu não quero ver a cara dele nunca mais! Você destruiu? E essa era uma coisa muito importante pra mim! Eu acho que eu fiz algo errado! Seu maldito! Você vai pagar por isso! Essa era a única lembrança que eu tinha dele! Você destruiu! Isso ainda é indóbil! Eu vou acabar com você! Certo, amigo! Eu preciso ir! Onde pensa que está indo? Pode aqui! Eu não imaginava que isso ia acontecer! Seu covarde! Oi, King! Você tá aí! Você tá no meu caminho! Ai, qual era? Me machuca não! Ah, vai! Ah, senta comigo! Ah, não! Ah, não! O que eu faço? Por favor, Ana, me torna! Faça e fácil! Ai, não! Eu não sou a preso! Vai! Ai, sentiu-se! Agora eu tô empurrando! Ai, puta! Por que não sentamos aí? Até que você é forte! Você! Você destruiu a lua muito importante pra mim! Eu não faço mais isso! Agora eu vou destruir você! Ah, que poder é esse? Não! Não, não! É um dragãozinho! Que lugar é esse? Eu me sinto solitário! Socorro! Sim! Ele é melhor lá embaixo! Isso é toda culpa sua! Toma essa! Minha fortaleza é de tráfio! Não! Eu vou sentir sua falta, Dragun! Eu realmente vou! Isso é triste! Tem o quê? Ai! Isso doeu! Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Não deixa que eu... Eu vou! Eu vou! Eu tô com medo! Oi, amiguinho! Quem tá aí? Você é tão pedido! Ah, valeu! Para de flertar com ele, ele é milho! Vai embora! Ai, o que é isso? Que delícia! Que inaceitável! Eu vou! Olá! Bem-vindo ao incrível Circo Digital! Eu tenho um novo companheiro de língua! Eba! Isso é incrível! Ai, minha cabeça! Esse moço é todo culpado! O que é que é? E seu novo nome será... Boca! Eba! Ai, tá tudo doendo! Isso é injusto! Essa bola roxa nem é divertida! O que é isso do seu problema? Calma, eu não... Para com isso! Gente, parem! Não sejam tão rudes quanto o Calvo! Caralho, eu não fiz nada! Deixa eu contar a história dele! Ele era um garoto palhaço, mas o público assustava ele e ele sempre recuava em suas apresentações. Vamos, faz seu show! Ele ficou ainda mais nervoso, mas logo pegou o seu monociclo para começar o seu ato. A performance foi perfeita, mas o público não ficou muito impressionado. Então, ele ficou ainda mais ansioso com a situação e caiu de carinha no chão, coitadinho! Ai, tudo estava péssimo para ele. Mas por algum motivo, dessa vez a audiência adorou. As crianças começaram a zoar ele e os palhaços começaram a fazer o mesmo. Aquilo foi tanta maldade! Ai! De novo não! Para ele fazer isso? O quê? Ah! Uou! Todo mundo humilhou ele e ele se sentiu tão solitário. Perdedor! Ele se sentiu tão triste e ferido. Ninguém deixava ele em paz. Ninguém queria ele. Todos queriam humilhá-lo. Esporem com isso! Não? Vão fazer o quê? Entra no truque! Para! Cata! O resto dos palhaços continuou o seu show, mesmo depois de tanta maldade com Polka. Ele ia embora. Mas até que... Não me machuca! Eu adorei o show! Mas todo mundo fica me zoando. Eu acho que não. Olha só isso! Eu tirei isso no show! Nossa, que legal! Olha isso! A gente tá muito bonito! Muito obrigado! É sério! Ah! Não se preocupa! Ah! Eu quase esqueci! Olha! Eu fiz isso pra você! Ah! Você é tão gentil! Onde tá aquele paté? Ah! Olha aí! Big de bag de bum! Eu sempre me perguntei quem faz o palhaço rir. Eu posso? É claro! Você é tão fofo! Os outros palhaços queriam continuar usando ele para o show. Não! Pera aí! Você vem comigo! Então eles foram separados! Espera! Não! Eu não quero te deixar! Deixem ele em paz! Não! 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 O que tá fazendo? Temos tudo o que precisávamos! Isso! Bom trabalho! Conseguimos! Amigo! Cadê você? Que triste! Ele não quer mais te ver! Ele não! Ele não gosta mais de você! Eu não acredito nisso! Tudo estava péssimo para ele! Você tinha que ter visto! Muito bom! Eles enganaram ela! Eu preciso contar! Ah! E eu não consigo! E agora tudo o que me restou foi esse boneco que ela me deu! Ah! Quem tá aí? Você quer sair e viver com ela? Eu posso te ajudar com esse garotão aqui! Eu quero sair! Mas isso aí é meio suspeito! Só pensa bem! Você provavelmente nunca vai ver ela se continuar aí! Pretende ficar preso aí pra sempre? A escolha é sua! Ah! Você tem razão! Eu vou fazer o que você quiser, senhor! Boa escolha! Peraí! O que tá rolando? Ah! Eu quero ver ela! Ele foi levado igual a todo mundo! E seu corpo começou a ter mudanças! Então ele finalmente foi transformado nesse monstrinho! Ah! Eu lembro disso como se fosse ontem! Ah! É aqui, ó! Uma lembrança dessa garota! Ah! Isso é verdade? Ah! É! Eu não tô nem aí! É isso que ele merece! Esse monstro idiota não sabe com quem! Ele tá mexendo! Esse aí é o meu brinquedo! Ai! Droga! O que eu vou fazer agora? Deu ruim! Eu vou passar! O meu brinquedinho querido! Isso me deixou extremamente irritado! Eu vou acabar com todos vocês! Ah! Ele é um brinquedo! Jax, cuidado! Tá tranquilo, éba! Ah! Eu retiro o que eu disse! Sai do meu caminho! Por que que era aquilo? Não corra! Ah! Ele tá atrás de mim! Eu preciso me esconder! Ah! Quase lá! Você não pode escapar de mim! Não! Te peguei! Ah! Eu não acredito nisso! Não! 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 Ah! Catar! Não! O que você fez? Eu sei o que... Cala a boca! Ah! Já deu pra mim! Eu desvistei ele! Ah! Ele tá aqui! Sai de fora de mim! Por favor! Me desculpa! É o fim da linha! Ai, Deus! Por favor! Piedade! Adeus, seu palhaço imóvel! Parado aí! Eu não posso deixar você fazer isso, amigão! Para de achar que... O que você tá fazendo? Não! Não faça isso comigo! Por favor, espera! Droga! Ai! Não! Ele não é um monstro mau! Tá tudo bem! Eu vou tentar ser o melhor monstro do mundo graças a você! Polka! Não! Eu não acredito nisso! Eu terei que fechar o portal! Desculpe, Pômini! Ele se foi? Não, Pômini! Está tudo bem, querida! Não toque em mim! Se eu não me sinto... Acabou! Tudo bem! Pelo menos tudo acabou bem! Falando sério! Eu estou um trapo por sua causa! Desculpa! Foi o que você merece! Então, vocês tiram o final! Muito obrigada, mas eu estou de boa! Eu preciso correr! Caramba! Agatha! Como você tá, Gatinha? Não liga pra mim! Eu só tô... Você tá bem! E melhor do que nunca! Você tirou! Brincando! Brincando aqui! Jesus! A gente ainda tá caindo! Ah! Ah! Essa não, meu olho! Ah, o que tá rolando? A gente tá prestes a cair! Ah, claro! Vambora, Jax! É, menino, você tá fazendo o que aqui? Vambora! Ah, lá, doce lá! Eu perdi o meu olho! Eu... Eu não posso enrolar! Quer dizer esse botão aqui? Ai, bons tempos! Do que você tá falando? Ah, eu só tava lembrando de... Ah, deixa que eu te conto, vai! Sua história no mundo real! No dia é seu primeiro dia! Faça muitos amigos, querida! Toma você! Tá bem, Hagata, fica calma! A escola não deve ser um lugar tão ruim! Já lixo, Zuba! Eu tava ansiosa, mas tentei fazer amizade com elas! É, você parece amigável! Amigas de verdade? Isso tá acontecendo mesmo? Até que enfim, eu vou ter amigas de verdade! Ai, Deus, eu não vejo a hora! Eu sempre quis participar de um piquenique! Finalmente, a escola vai ser divertida! Ei, meninas, qual que é daquela velha capenga ali? Credo! Ela usa tapa-olho! Tchau, filhotinha! Tenha um ótimo dia! Você me deu! Não, 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 não! Não, não, não! Como é ter uma mãe cegueta que sai por aí esbarrando em tudo? Você dá a mão pra ela caminhar? Por favor, só com isso! Vai fazer o quê? Chamar sua mamãe? Vai fazer o quê? Chamar sua mamãe? Não tem nenhuma pessoa aqui! Toma essa, virração! Por que me fez nojar assim? Por que eu não posso ser uma garota normal? Agatha, vem aqui, vai ficar tudo bem, querida! Tenta se acalmar pra gente poder... Para, você não me entende! Eu tô com muita fome! Não vou, não vou, não vou pedir mesmo! O quê? De onde veio isso? Eu trouxe seu moço, querida! Eu vim trazer, você esqueceu! Por favor! Tá bom, querida, até depois! Ai, meu Deus, essa é a merração de novo! Você não tem medo do que essa bruxa coloca na sua comida? Fique esperta! Essa é a comida que você merece! Um sanduíche de picônia e um choco de sobremesa! Por que tá me machucando? Logo, algo mais! Eu disse pra você me deixar em paz! Agatha, eu só queria ajudar você, meu bem! Por que você pode ir? Você sabe muito bem por quê, por causa do seu olho! Eu não sabia que isso incomodava ela! Eu tenho que mostrar pra Agatha que não é certo! Sua mãe te amava mais que tudo nesse mundo! Oi, meninas! Eu posso deixar a Agatha com vocês? Isso não vai funcionar! Te pedi depois, tesouro! Até mais, meninas! Ah, não! Onde está o meu tesouro de pirata? Por que eu tenho que sofrer por causa dela? O quê? Por que você não é normal? Eu... eu te odeio! Eu não... eu não quero te ver nunca mais na minha vida! Você não sabia naquela época mais... Filha, espera! Volta aqui! O coração da sua doce mãe havia parado de bater! Ela sempre quis o melhor pra você! Eu sou uma puta! Mesmo que ela não desse conta, ela ainda tentaria fazer de tudo por você! No hospital, ela descobriu um problema seríssimo no coração dela, porém você tava lá com ela! Mamãe, eu só... eu sinto muito por tudo isso! Não vejo a hora de ver a cara dela! Agora! O que é isso? Não se não conseguisse que me tivesse! Ai, você precisa acordar! Me desculpa de verdade! Eu só quero ver você bem logo! Sua vida a cada dia que passava parecia pior! Mas então... Algo muito pior aconteceu! Ei! Onde tá minha mãe? Ah, você tá aqui! Isso é pra você! Sua mãe pediu pra te entregar! Uma carta da minha mãe? A sua mãe... Então... Foi uma mulher muito forte! Quer dizer que eu não vou mais falar com ela! Eu sinto muito! Eu sei que é difícil! Mas eu sei que ela te amava muito, Hagata! O que? Eu sinto muito! Não! Como isso é possível? Ei! Volta aqui, garota! É toda minha culpa e eu nunca vou me perdoar por isso! O que será que você disse, mamãe? Essas são suas últimas palavras! Querida Hagata, eu preciso te contar! Quando você era um bebê, você era bem diferente! Por conta da nossa genética, você nasceu com apenas um olho! Mas você não se importava! Você era uma criança muito feliz! Vem cá, tesouro! Eu sempre amei muito você! E eu sabia que você também me amava! Sim! Era a criança mais especial do mundo! Nós éramos muito felizes! Mas um dia, eu me dei conta de algo muito importante! Eu senti que você podia ter muita dificuldade na vida, já que você não tinha um outro olho! Seus problemas só aumentavam! E isso só mostra o quanto a sua vida adulta poderia ser complicada! Já passou! Então, eu decidi que eu ia fazer alguma coisa por você! Através dessa carta, eu quero que você saiba que eu dei tudo para que você tivesse uma vida feliz e sem problema! Eu não me arrependo, tá? Eu quero que você viva bem! E se esse sacrifício puder fazer você bem, então vai valer a pena! Acredito que quando você for mãe, você vai entender que qualquer sacrifício para a mamãe vale a pena! Como é que tá meu tesouro? Ver aquele lindo sorrisinho no seu rosto era tudo o que eu queria! Eu tenho certeza que apesar de tudo, bem lá no fundo, você também me ama muito, né? Ah, mãe? Por quê? Por que você não me contou isso? Eu fui uma filha horrível! Tudo isso é culpa minha! Depois que você leu essa carta, tudo mudou! E você também mudou! Eu não posso deixar as coisas assim! Eu tenho que demonstrar esse meu amor pela minha mãe de algum jeito! Isso me dá muito medo de verdade! É afiado, mas eu quero poder devolver esse presente para ela! Já que eu não aproveitei direito! Eu tenho que devolver isso por você, mãe! Está feito! Depois da escola, vou devolver! Só tenho que manter ele seguro agora! É claro que esconder esse olho daria um problema danado! Eu tenho que cuidar dessa caixa como se fosse minha vida! Espero que não me encontre com aquelas... Encontrar com quem? Ah, não! Isso, seu lanche? Não! Me dá ele! Não! Também, eu não queria essa cororoba mesmo! Ai, minha caixa! Por favor, devolve! Ah, o que é isso? Para mim, é maravilhosa, mãe! Não, para mim, é sério! Eu ia ver que sua mão é um monstro! O que é isso? Você quer devolver? Eu tenho que chorar pela caixa! Ai, sua mão é uma caixa! Essa caixa idiota! Eu não entendo! O que foi que eu fiz para elas? Mãe, logo, logo você vai ter seu presente! Tia, não me importe o que vocês façam! Eu não ligo mais! Ei, Hagata! Eu fiz um retrato para sua família! Só falta um barco de pirata! Estou aqui, mamãe! É hora de me despedir de você! Me desculpa, mas eu não mereço seu presente! Eu quero muito que você pegue ele de volta! Mãe, muito obrigada por tudo! Espero que você possa descansar em paz! Agora eu entendo que nós somos lindas! Talvez assim eu entenda o seu sacrifício! E agora, chegamos ao final! Eu não preciso mais disso! Tudo que eu quero agora é você! E agora, eu poderei pedir perdão pessoalmente! Assim, você não iria conseguir! E iria fazer algo muito trágico! Então, eu decidi te ajudar! E te dei a oportunidade de viver! Ah, meu tesouro! Eu jamais vou te abandonar! Vamos! Então, você chegou aqui! Nós não tínhamos muitas ideias de roupas! Então, devo admitir que... Você tem um estilo bem único! E personalidade também! Você é uma garota doce e adorável! Desse jeito, você tá uma gracinha, querida! Só falta mais uma coisa... Vê se não nega meu presente agora! Você tá mais fofa que nunca! No incrível circo digital! Nós te aceitamos como nossa família com muito orgulho! O que houve? Esse é o meu corpo? E essa é a história de como você ganhou esse botão! Agora eu tô lembrando de tudo! Então, queres dizer que eu tenho um estilo único, é? Desculpa, você vai voltar pro porão, tá? Toma essa! O que é isso? Ai! Ai, meu deite! Que situação, hein? Olá, pessoal! Vocês querem brincar? Vai, lasco de mim! Vai ser divertido! Vamos lá! Eu prometo não machucar ninguém! Faz alguma coisa, Jax! Mas o que eu faço aqui? Parados, vem aí! Fim da linha! Ozubo! Me empresta sua mãozinha aqui! Toma essa! Você não pode me tocar! É agora a minha vez! Ah, eu não decisto fora! Você não vai me vencer! Você tá brincando! Tem muito mais de um dia, Zubo! Eu te odeio! Toma essa! Ah, já basta desses joguinhos! Ah, não! Eu lembro de vocês perderem! Sou eu! Olha só quem é que tá dentro da saída! Na... Saída? Mas não tem nada que eu me lembre do mundo real! Por favor, filha, se acalma! M-mãe? Eu estava com tanta saudade, meu tesouro! Eu... Eu... Eu não... Eu não queria! Eu sinto muito! Ah, querida! Me perdoe! Me perdoe por ter sido uma filha ruim! Por ter agitado seu amor! Muito bem! Eu já contei pra você! Valeu cada segundo! E aí, Pômini! Sabia que você tá uma gatinha hoje? Linda? Eu? Ah, Jax! Eu fico feliz que você achei isso! Shhh! Hã? Eu tenho uma coisinha pra você! O quê? Isso é pra mim? O quê? 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 Ai, meu Deus! Eu sou a fã número 1! Não! Eu sou a fã número 1! Não! Eu sou! Então deixa de mostrar! Elas estão lutando por ele? Meninas? Vem! Você vem comigo! Precisamos escapar dessas parâmetros! Oh! 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 Eles estão fugindo da gente! Oh! Oh! Manda aqui! Essa foi por um pouco! Essa foi por um pouco! Eu acho que eu ouvi alguma coisa aqui! Shhh! Fica quieto! Tenho certeza que eu senti o cheiro de coelho por aqui! Ele não pode fugir da gente! Ah! Te peguei! Não! Sai de cima do meu macho! Que pancada, hein? Pô, menina! Ninguém vai tocar no meu coelhinho! Ele tá ali! Pega ele! Essa não! Corre! Corre! Vem! Aqui deve ser seguro! Ele não precisa deitar, né? Me ajuda com isso aqui! De onde elas saíram? Deixa a gente entrar! Queremos ver o seu sorriso! Mas é possível! É tudo culpa sua! Você fez alguma coisa pra elas colarem em você? Feito ouro, pô! Eu não tenho nada a ver com isso, não! E bem-vindo novidade! O primeiro e único Jax continua tomando os corações dos fãs! Ele é tão legal! Obrigado! Compre agora a pelúcia do Jax! Jax Burger e o álbum do Jax! Eu não sabia que você era famoso! E por mais um precinho, você mesma pode falar com o Jax! Eu mesmo te levo lá! Ah, tá emotivo! Ai, Caim! Ai, não! Elas entraram! Eles estão aqui! Vamos lá, meninas! Não toquem nele porque ele é meu! Minha nossa! Por favor, não! Jax! Você é meu! Ele é meu! Caim, se eu te pego, tu fica sem mim! Ah, Caim! Ai, Jax! Você é meu! Hagata, só na hora de voltar para o coelho! E nunca mais voltem! E você vem comigo! Temos que sair daqui logo! Pra onde a gente vai, Pom? Você já vai ver! Eu acho que é... Ali! Uau! Mas eu vou bater! Estamos no canto! Ai, meu Deus! Você também? Eu tô bem tonta! Ai, não, Hagata! Até você virou minha fã! Sem chance! Por que você faz isso comigo? Você pode... Tem um foco! Cadê o Caim? Ele tá... Um ótimo dia! Vou dar uma palavrinha com ele! Ai, dinheiro fácil! Seu maldito! Eu vou te quebrar na porrada! Por que fez isso? Ai, não é o que parece, eu juro! Então me explica! Ai, calma! Não precisa disso! Você vai pagar a cara por isso! Me desculpem! O que é isso? O que é isso? O que é que eu tô acontecendo? Ai, não! De novo não! Para! Ei! Me solta! Na minha orelha não! Para com isso! Ai, que me peixe! Meu namorado! Meu namorado, eu faço essa malha Calminha, garotas! Uma de cada vez, por favor! Obrigado e volte sempre! Ô, Pômini, entra na fila. O que é isso que tá fazendo com o Jack? Ai, eu não me importo muito com ele, não. Eu só quero saber do meu dinheirinho. Ai, eu amo dinheiro. Você é um monstro da nociosa. Pômini, me ajuda. Não, socorro. Eu já disse pra parar. O que é que eu disse? Pômini, você tá bem? Eu não aguento mais isso. Eu já tive o suficiente. Eu serei a sua única namorada. Sem fãs clubes, sem tamaritas. Bote em fugir. Porra. Caraca, porra. Acentei por aqui. Ela está olhando pra mim? Não, eu não quero acabar assim. Por favor, tenha piedade. Eu perdi você. Nossa, eu não darei o dinheiro. Ela tá saindo do meu dinheiro. Ô, Caí, há uma força aqui. Ela vai me esmagando. Ah, eu já tava começando a me divertir. Mas tá na hora de voltar, tô dando uma... Opa! Eba! Isso. E agora, te peguei. Eu achei que me ia cair. Muito obrigada, George. De nada. Ah, eu tô quebrado. O que eu faço? Seu traitor. Você. Eu tive uma ideia. Aqui vou eu. Ai, senhorita. Seu totão honrado. Estamos vendendo beijinhos. Ah, não. Nos voltaram. De volta, não. Para, gente. Seu socorro. Quem se te ajuda aqui? Ah, meu dente. Me solta. Ô, não pega aí não, hein. Ai, olha esse lugar sagrado. Eu não aguento mais. Isso tá me consumindo. Tá bom, você tá bem? Meu santo honrado. Você é bom? É claro que não. Essa coisa eu tô me controlando. Por quê? Por que eu não encontro a saída? Ah, não. Zubo. É tarde demais. Eu vou te ajudar. Bem, me dá pra mão. Me desculpa, mas já é tarde demais. Você sabe que não dá pra fazer nada. Ela está sofrendo. Zubo. Não. Me desculpa. Eu... Eu tô sozinha. Essa coisa tá me controlando. Alguém me ajuda. Ah, não, gente. Tá piorando. Pobre Zubo. Ai, não. É aqui. Isso tá de impenível. Eu vou acabar com esse mundo. É assim que acaba. O quê? Você salvou eles? Eu não posso deixar você machucar eles. Então eu tive que fazer isso. Boia. O que que eu... Somos amigos. Você lembra? Todos aqueles momentos que tivemos juntos. Você é tão certo, amiguinho. Ele tá controlando ela. É verdade. Tão vendo? Que legal. Boia. É melhor você sair daqui. Eu não consigo controlar isso. Ela está fora de novo. O que é isso? Você achou que podia me salvar? Prato, por favor. Pobre, menino. Foi uma agulha. Você precisa encontrar o Caim. Pobre, meu obrigado. Você vai ser a primeira a cair. Droga, ela é muito forte. Ô, meninão. Você tá bugando. Eu não vou deixar você machucar ela de novo. Eu vou acabar com todos vocês. Vem, Jax. Corre. Eu vou acabar com você. Falou alguma coisa? Eu... Eu quero salvar a Pobini. Não. Eu não vou ser um frangote agora. Eu vou proteger a Pobini. Pode vir. Eu não vou deixar que você machuque os meus amigos. Esse é o meu jeito, ninja. Não me faz a rir. Droga. Eu não consigo fazer nada. Não. Eu não consigo fazer nada. Podemos fazer mais nada. Mas, pelo menos, estaremos juntos no final. Me desculpa. Ai, que aromático. Eu não vi. Vai ser melhor assim. Eu te amo. Toma. Não. Por favor, espera. Ela vai nos destruir. Ah, o que faremos? Tchau, tchau. Obrigado por tudo. Já chega, monstro. Eu não acredito. Quem chegou? Ainda bem que eu cheguei a tempo. Eu estava te procurando, Caim. Bom trabalho, Poder. Calma aí. Ele é mais forte do que eu. Nossa. Ele vai ganhar. Com seu poder, está me dominando. E esse nem era o meu poder total. Eu vou te mostrar o meu real poder. Eu vou demonstrar o meu real poder. Ele está usando a Haki. Vou te mostrar o seu destino. Não. O porão, não. Eu estou implorando. Não me tranca no porão. Eu imploro, por favor. Não faça isso ficar mais difícil, por favor. Você sabe como eu te amo, minha amiga. Eu sei que você vai entender algumas de minhas ações algum dia. Mas eu preciso fazer isso. Zou. Isso é o melhor para todo mundo. Não. Não. Isso que era no meu coração. Adeus. Me perdoe, Zou. Zou. Bom, não. Ela não merecia isso. Eu vou me lembrar de você para sempre. Minha melhor amiga. Zou, bom. Você... Eu não acredito nisso. Já acabou. A Zou, bom. Seu foi. Amiga. Pelo menos estamos vivos. Pelo menos. Ah, querida. Como isso pode acontecer com você? Agora que você se foi, eu não sei mais o que fazer. Mas não se preocupe, querida. Eu vou trazer você de volta à vida. Alguém para essa máquina. Me deixa aí, seu psicopata. Eu vou tirar de você todas as suas cores para que minha esposa viva. Você o quê? Para com isso, seu estranho. Será por uma boa causa. Eu não estou nem aí. Bom, me acorda. Eu espero que isso realmente faça ela voltar à vida novamente. Ai, meu Deus. Ela está levitando. Ela ressuscitou. O que está acontecendo? Você está me zoando. Eu não aguento mais. Ai, meu Deus. Eu não posso chorar agora. Eu preciso ir atrás dela. Ah, eu realmente gosto muito dessa. É tão fofinha. Ai, eu amo ele. Eu tenho certeza que ela vai amar essas flores. Hã? O que foi isso? Acho que foi só o vento. Ai, Jax. Ai, ela quase me viu. Tá bem. Eu tenho que ser confiante. É. Eu consigo. Gatinha, eu te trouxe flores. Ok. Me ajuda. Ai, minha nossa. Eu te amo, Jax. O que aconteceu? Ai, meu Deus. O que foi que eu fiz para merecer isso? Essa foi a primeira de muitas. Ai, eu não sei. Qual é? Me dá um beijinho. Hã? O que foi isso? Você quebrou minha máscara de comédia. Ah, desculpa. Não foi culpa minha. Já sei. Eu posso te dar a minha. Mas, amor. A sua também está quebrada. Sim, é verdade. Não tem problema. Me dá um segundinho. Eu resolvo isso. Ele é tão amoroso. Me dê sua coisa. O que é isso? Agora, finalmente. Vamos atrás de outro meliante. Quem é o próximo? Devolva a minha cor. Ah, só se for no seu sonho. Isso não é bom. Eu não preciso mais de você. Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Voltei. Hã? Ai, não. Olha só, querida. Eu fiz sua máscara. Ficou maravilhoso. Obrigada, meu amor. Não, por favor. Cango. Preciso de mais cores. Ai, fantástico. Sim. Uau, tão atraente. Ah, perfeito. Fica paradinha e passa essas cores pra cá. O que está acontecendo? Eu estou ficando assim, uva. Eu acho que já foi mais que o necessário. Vou embora. Então, pô, menino. Eu gosto muito de você. Ai, meu Deus. Agora, é tarde. Eu assombrei. Te peguei. Me diga. Te amo. Me fala quem fez isso com você. Não me deixe aqui sozinho. Vomini. Vomini. Chegamos tarde demais. Chegamos tarde. É o chapéu do Caim. Foi o Caim. Foi o Caim. Ai, filho da mãe. Filho da mãe. Meu amor. Eu finalmente achei a solução. Eu peguei todas as cores. Ai, cadê meu chapéu? Ah, tá aqui. Ai, isso não foi muito legal, mas pelo menos eu vou te salvar agora. Fica bem parada aí, Caim. Pode parar, Caim. Mas o que? Sujou. Você vai pagar. Você vai pagar por isso. Você vai conhecer os punhos da vingança agora. Ai, meu Deus. Me deixei. Não antes de você devolver as cores. Nunca. Aquelas cores agora são minhas. Ele é muito forte. Tá se achando muito. Consegui pegar ele. Para com isso. Já sai daqui. Não se preocupa, bombom. Nós vamos te salvar. Olha o meuzinho. As cores que eu peguei farão mais sentido. Agora que eu posso salvar ela. Traga aí. Não faça isso. Agora é tarde. Volte, meu amor. Por favor. Eu preciso de você. Ai, que sonho estranho. Eu tô viva? Você voltou, meu amor. Eu te amo, querido. O que aconteceu? Isso não é justo. Não é justo. O que foi que você fez? Aqueles projetos? Você é um monstro. Você roubou a cor de todas aquelas pessoas. Isso não é nada legal. Não é o que você tá pensando, não. Quer saber mais? Olha só, você quer casar comigo. Querida, por favor. O quê? Você tá brincando, né? É claro que não. Ah, você cresce. Ai, que descreve. Que agressividade. E olha que eu te dou outro. O que é aquilo? O bastão do quem? O que acontece se... Talvez, dessa forma, as cores voltem. O que é que tá acontecendo aqui? Oi, querida. Alguém tá te esperando? Meu amor. Não, e agora? Eu vou ressuscitar todas as outras. Ai, meu Deus. Achei que ia ficar assim pra sempre. Valeu por me salvar. O que é isso? Tomara que ainda sobe algumas cores pra salvar as outras. Ai, eu tô viva. O que é que tá rolando aqui? Parece que eu nasci de novo. A minha gatinha mudou. Ai, querido. Eu senti toda a sua falta. Ai, meu Deus. Ai, essa é a última. Que gritaria é essa? Meu amor. Ai, minha cabeça. Tô tão feliz de te ver de novo. Toma. Eu também tô muito feliz. Eu te amo. Eu te amo. Eu tentei. Pelo menos estou bem. Ai, minha nossa. O que aconteceu? Minha cabeça tá doendo. Ai, querida. Tudo bem? Onde é que você tá? Cadê você? Eu queria te dar esse presente. Ai, Jackson. Tô linda. Eu te amo. Mas onde é que ela... Eu te amo. Não, não pode ser. Querida, por favor, levanta. Eu salvei você. Volta pra mim. Eu tenho que fazer isso. Eu não me importo. Eu parei de tudo por ela. Você tem que viver. Eu voltei. Isso tem que funcionar. Você me salvou de novo. Obrigada. Ai, era tudo que eu queria. Quer casar comigo? É claro que eu quero. Isso é muito especial pra mim. Ai, querida, meu tio.